Segurança no Trânsito, uma parceria do Observatório Nacional de Segurança Viária com a Rádio Sul América Trânsito. Hora do nosso boletim de segurança no trânsito, bate-papo com José Aurélio Ramalho do Observatório de Segurança Viária. Tudo bem, Ramalho? Tudo bem, Daniela? Ramalho, nós vamos falar hoje dos pneus e segurança. Exatamente. Acho que a maioria dos motoristas que estão nos ouvindo nesse momento, eu tenho certeza que vai pensar quanto tempo faz que eu não calibro os pneus do meu carro. Que é uma coisa tão simples, demora menos de um minuto para você fazer essa operação e muitos motoristas não a efetuam. Pois é, né, Ramalho? A maioria talvez nem saiba que um pneu descalibrado é um risco bem grande para a segurança. Não tenha dúvida. O pneu, ele tem toda uma engenharia de desenvolvimento, cada pneu para o seu veículo. E a partir do momento que essa calibragem não está correta, você causa situações de risco, principalmente no caso de uma necessidade de uma frenagem. Então, se você tem um pneu calibrado e outro do outro lado esquerdo, por exemplo, não calibrado, você vai criar um desequilíbrio na frenagem. E se isso acontecer na chuva, certamente isso vai ser uma situação de altíssimo risco. E quando a pessoa anda com a calibragem acima do que é recomendado, Ramalho, quais os riscos? Bom, Daniela, andar com uma calibragem acima do recomendado, além da questão de segurança, você altera totalmente a condição de frenagem do veículo, como já foi dito. É um pneu muito cheio, muito duro. Ele aumenta a transmissão de vibração na suspensão, na carroceria. Isso diminui o conforto dos ocupantes e também a durabilidade de alguns componentes que atuam na segurança, como as buchas, a suspensão e outros itens. No caso de uma chuva ou uma mancha de óleo na pista, com o pneu com a calibragem acima, a área de contato no solo será menor. Ou seja, não custa nada, cinco minutinhos por semana ali na calibragem para evitar tudo isso, né, Ramalho? É, se tem uma coisa que a gente não deve, é economizar nesse pequeno tempo para calibrar o pneu do carro. Não custa fazer a calibragem do pneu. Muito bem, Ramalho, até a próxima segunda. Até a próxima. Tenha uma semana segura no trânsito. Segurança no Trânsito Para saber mais sobre as ações e campanhas do Observatório Nacional de Segurança Viária, acesse onsv.org.br e ajude a fazer um trânsito mais seguro.